Fala Família Vascaína! Espero que todos estejam bem aqui no canal do Vascão. Eu, professor Cláudio, aqui de Brusque, Santa Catarina, quero imensamente agradecer a todos vocês que vêm me aturando aqui no canal. Chegamos a mais de um milhão de visualizações, um milhão de views em todos os vídeos que eu postei. Isso dá quatro vezes a população da cidade de Brusque. Poxa, nunca eu ia imaginar que um ano atrás, quando eu comecei com esse canal, Família Vascaína, 24 inscritos, hoje já tem quase 3 mil, sem visualizações, nunca, nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia chegar a um milhão de visualizações. E todos os vídeos que eu postei aqui no canal foram vistos mais de um milhão de vezes. Isso aí eu fico muito lisonjeado, muito feliz, muito alegre. E óbvio, óbvio, eu quero dedicar essa marca registrada a você, torcedor vascaíno. Esse canal é só para vascaíno, que é a Família Vascaína, que é o canal do Vascão. Aqui só rola coisa do Vasco, ponto. Não falamos de outra coisa aqui. Aqui é só Vasco, ponto. Aqui, torcida do Vasco é a maior do Rio, ponto. Torcida do Vasco é a maior torcida do Brasil, ponto. Torcida do Vasco é a maior torcida do mundo, ponto. Na minha opinião, eu tenho direito, democracia. Não tem gente que não acredita em pesquisa, diz que a eleição é furada e não sei o quê, mas é a minha opinião. Torcida do Vasco é a maior torcida do mundo, ponto. E eu quero agradecer imensamente a você, vascaíno, a toda a Família Vascaína, Brusque, Vale do Itajaí, Santa Catarina, Sul do Brasil, do Nordeste, Sudeste, do Norte, Centro-Oeste, do Brasil todo, da América, do mundo todo. Quero agradecer do fundo do meu coração essa marca, porque é essa marca de um milhão de visualizações, mais, né? Vai para mais. Quem sabe daqui a um ano já tomem 10 milhões de visualizações aqui no canal. Essa marca eu dedico única e exclusivamente a você que está me assistindo agora. Graças a você que conseguimos chegar a essa marca. Quase 3 mil inscritos no canal. Como eu já falei, um milhão. Agora, nesse momento, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, um milhão e 39 mil e 5 visualizações. É uma marca muito... Só nesse mês, quase 10 mil horas de visualização. Então, isso tudo, realmente, eu quero agradecer a você, vascaíno. Meu muito obrigado. E, com certeza, vamos estar aí produzindo muito conteúdo para esse canal, muitas notícias do Vasco, tudo que envolve o Vasco da Gama, torcida do Vasco. O que rolar em torno do nosso querido Vasco da Gama vai estar aqui no canal. Beleza? Um abração a todos vocês aqui do Professor Claudio. Tchau!